Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou a Camila e você está no canal Camilhors. E hoje a gente vai estar fazendo um potro. E sim, gente, eu mudei a intro do canal e mudei também o jeito de falar, ok? Espero que vocês gostem. Hoje eu vou estar fazendo um potro do Spike, meus amores. Enfim, é. E deixa eu lá escrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. E bom, pessoal, bora lá comprar 10 leites para o potrinho, como sempre a gente compra, né? Então bora lá. Comprei. Agora, VMS. Fazer o... Meu Deus. O bebê. Enfim, bora lá. E gente, sim, o Spike já está max e ele vai fazer potranco com a Celeste, porque eu quero que saia dessa cor Clidisdale. Vai ser difícil? Não sei, gente. Eu acho que provavelmente sim vai ser difícil de sair, eu não sei ainda. Muito bem, ok, pessoal? E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, inscrevendo aí no canal, que a gente vai bater a nossa meta de 110 inscritos. Muito obrigada a todos vocês. E vamos bater a nossa meta nova de 115 inscritos, gente. Eu tenho sorte de saber essa luta que vocês conserem, viu? Então bora lá. Eu estou muito ansiosa, gente. Bora lá. Vai custar 19 mil. Tem só 31 mil, né? Enfim. Celeste com ele. Nossa, nem esperei, né? Tá. Eu já tenho. Eu já tenho. Por que que não saiu pintadinha? Eu já tenho. Pois é, gente. Eu amei. Ela é muito fofa, mas eu já tenho um potro desse, entendeu? Oxi. Enfim, eu já tenho um potro desse. Tá, gente. Enfim. Eu não sei. Como que eu vou estar fazendo. Deixa eu ver um negócio. Poxa, velho. Eu já tenho. Pera, gente. Eu tô concentrada caçando um pouco. Uma égua aqui. Pera, gente. Fala pra ela que eu tô bem... Eu pensei que ia sair que ele te dá um pitadinho. Nossa, velho. Chatinho, né? Enfim, gente. Saiu assim o potro. Eu não gostei. Eu acho que eu vou vender. Eu não sei. Eu não vou ficar com ela. Por causa que eu vou fazer outros potro. Eu vou fazer outros potro. Pra ver se dá certo. Eu não sei. Eu não... Eu não vou ficar com ela. Por causa que... Eu vou treinar a canela, gente. Eu vou estar fazendo o potro da canela. Tá? Vou estar fazendo o potro da canela. Eu não vou estar ficando com ela. Lá que faz menina. Enfim, gente. Eu acho que eu não vou ficar com ela. Eu vou trocar o potro da canela. Então, gente. Deixa eu treinar a minha outra bocotão. Entendeu? Que é a canela. Enfim, gente. Eu não sei o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou vender ou trocar ela. Eu acho que eu vou vender. Vamos lá, gente. O outro que eu vou vender. Vamos ver quanto que sai se eu for vender ela. Por causa que eu acho que eu não vou ficar com ela. Enfim, ó. Vamos lá, gente. Eu tô bem chateada porque eu pensei que ia sair pintadinho. Gente, escreve aqui nos comentários. Se o YouTube não desativar os comentários. Escreve aqui nos comentários. O que você acha que pode dar pintadinho, né? Dezenove mil coins. Gente. Vou vender ela, ok? Porque, gente. Me desculpa, mas eu vou estar vendendo ela porque eu vou estar fazendo outros potros. Entendeu? Enfim, né? Recuperei meu dinheiro. E, gente. O que eu vou fazer com esses dez leitos que eu comprei? Gente, eu vou fazer outros potros. Porque, gente. Não adianta eu ficar com uma coisa que eu já tenho. Se pelo menos tivesse vindo macho. Aí, tudo bem, né? Eu ficaria com macho. Mas não veio macho. Veio fêmea, entendeu? O que é isso? Cadê meu estábulo? Cadê meu estábulo? Cadê meu estábulo? Cadê meu estábulo? Gente, eu vou aprender a fazer um potro de outro canal. Eu vou aprender ao que você acha que pode dar. É... Pediradinho de outro caixa. Vou fazer com esta égua aqui Quando eu deixar ela mais Gosta porque gente Já que ele é tipo um Andaluz fake Meio pintadinho Vai sair pintadinho nela Se não sair eu vou ficar muito brava Tô feito isso aí né E ela tá max em Duas coisas Em agilidade e rapidez Eu tenho que deixar ela max em saltos e disciplina Ok gente Por isso que eu peguei o dinheiro Não me levem a mal por ter vendido a potranca É porque realmente Eu já tinha entendeu pessoal E eu não ia ficar com ela Se tivesse vindo macho Eu ia ficar com ela E bom Eu não vou estar encerrando o vídeo aqui Porque eu tô agradecendo vocês Porque a gente chegou finalmente nos 110 inscritos Muito obrigada a todos Vou matar aquele Eu vou Fazer Outro dele Com ela Com ela Porque Aí vai sair Pintadinho Entendeu gente Porque aí vai sair pintadinho Porque saiu o Andaluz e eu já tinha né gente Aí eu não ia ficar com ela Entendeu Entendeu E bom Oxi Era Meu Eu vou vendi pelo mesmo preço Entendeu Eu vendi pelo mesmo preço Eu vou fazer dela com essa água aqui gente Então escreve aí nos comentários o que você achou Porque se tivesse Lá vem ela Lá vem ela Enfim gente Aí eu vou estar deixando ela E no próximo vídeo Provavelmente eu vou estar vindo aqui com ela Pra gente fazer o potro Tá bom E se tivesse o vinho do magro Eu ia ficar Porque aí eu ia fazer com Vários outros potros Com outros Cavalos Que poderiam dar O certo né Enfim Então Deixem nos comentários se eu fiz certo Eu acho que eu fiz certo né gente Porque aí eu vou fazer com a bolacha O outro Pra poder ficar Pintadinho bem clarinho Tipo Andaluz com pintadinho Dá esse pintadinho E como ela é que ele dá Eu vou ficar A cor do spike nela O que vocês acham Vocês já fizeram esse ponto Que eu vou fazer agora Da bolacha Escrevem nos comentários Porque eu acho que vai dar certo E já pode me ensinar Que eu tenho muita notificação Que eu não perder O que eu postar Ok pessoal E bom É isso né Agora eu vou treinar ela aqui E mais uma vez Muito obrigada pelas 110 Vamos bater aos 115 Gente Meu Deus Vocês conseguem Quem o amor Enfim 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 Vou treinar ela aqui Um pouco Talvez eu passe até De nível aqui E aí eu vou voltar Com vocês Ok Gente Por que que a minha disciplina Tá no 10 Por causa que eu não gosto De treinar disciplina Eu não treino disciplina Por nada Então eu mando a Hancho Treinar disciplina Pra mim Entendeu? Porque eu só tenho que fazer Eu não gosto de treinar disciplina Eu vou ficar assim Numa Certinho Entendeu? Então é Gente Eu não gosto muito Eu não treino muito A bolacha Por causa que ela não tem Estamina Literalmente Acabou já Estamina da Eko Meu Deus Gente Olha gente Encontrei a Lu De novo Na base Na base E bom Vamos continuar treinando A bolacha Né gente Gente Olha isso Eu acabei de começar A treinar E a estamina Dela Já acabou Praticamente Olhem aqui embaixo A estamina dela Praticamente Acabou Meu Deus Gente Bom gente Já terminei aqui Ela já tá Em 20 de saltos Agora eu vou parir Ela tá treinando Na rancha Eu reuni as meninas Pra gente poder E já está Encerrando O Duas horas Treina Tudo Treina Então vamos ver Se uma hora Já treina Tudo Não Tem que ser Duas horas Aqui Opa Você põe na bolacha Cadê a bolacha Cadê a bolacha Aqui a bolacha Duas horas De treina Oh meu Deus Se clicando errado A gente me acordou Bolachinha Duas horas Tá Vou pagar 12 mil E foi Depois a gente fala Vou reunir as meninas Pra gente terminar o vídeo Enfim gente As meninas todas saíram Do jogo Eu tenho como provar E bom Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito Adios Para não estar perdendo Nem um vídeo novo Que eu postar Até o próximo vídeo Tchau 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 Próximo vídeo Você já sabe qual é Tchau 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 Tchau